Olá, boa noite, esse é o Redação TV desta sexta-feira, 2 de junho, e a gente abre o Redação falando da história de Porto Alegre. Ontem a gente abordou aqui a legislação que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e dos povos originários. O avanço das pesquisas sobre o passado em uma perspectiva antirracista abriu caminho para um estudo que mostra como os territórios negros foram desconstituídos na capital. Um processo de exclusão concretizado com a colocação forçada da população nas periferias dos centros urbanos. Chimamanda Aditi tem um dos vídeos mais assistidos do TED. A apresentação também se tornou um livro e se chama O Perigo de uma História Única. A escritora nigeriana fala sobre construir outros olhares para a história, uma abordagem que se relaciona com o trabalho de Daniele. Em 2017, na dissertação de mestrado, ela mapeou os territórios negros no espaço urbano de Porto Alegre, de 1800 a 1970. Buscando romper com esse imaginário único que a gente tem, que é quando olha para o negro no passado, pensa ele apenas como escravizado. E isso acontece por quê? Porque a gente não sabe outras histórias. Então, trazer essas outras histórias para restituir a dignidade deste grupo no espaço urbano de Porto Alegre. Por meio de teses anteriores, documentos, relatos de cronistas, foi possível traçar a presença da população negra, física e simbólica. A perspectiva do negro contada por ele mesmo. Então, embora fosse o período da escravidão, eu vou trazendo esses atores, esses grupos, os ofícios desenvolvidos, sem ter como linha condutória a escravidão. E o condutor da narrativa são os negros e as suas ações, os seus protagonismos. Daí, por exemplo, no século XIX, quando a gente está falando do centro, então eu trago quem? Eu trago as quitandeiras negras que, através do seu trabalho, por exemplo, conseguiam juntar dinheiro para pagar as alforrias. A pesquisadora destaca como os grupos mantiveram as raízes culturais em diferentes espaços da capital, como o Parque da Redenção. Então, se a gente olhar para o lado da João Pessoa, ali, para o lado, mais ou menos, na frente da Faculdade de Direito, seria o antigo Candombi da Mãe Rita. Então, o lugar de Batuques, lá na década de 1830. É ali, na década de 80, que esse lugar, a antiga Varze, passa oficialmente a se chamar Campos da Redenção. Então, o nome oficial que vai aparecer nos mapas seguintes já da cidade e que faz menção à libertação da população escravizada da cidade. O trabalho de Daniele influenciou a escolha da Vitória, que no ano passado fez sua dissertação sobre o planejamento urbano enquanto ferramenta para operar apagamentos. Como o plano diretor da cidade, chamado à época de plano de melhoramentos, transformou três cenários, a partir da canalização do Arroio de Lúvio e o desmembramento da Ilhota, a inauguração do Parque Farroupilha e a desconfiguração dos campos da Varzea ou da Redenção, e a abertura da Avenida Borges de Medeiros e a demolição do Beco do Poço. Quando a gente abre um plano de melhoramento e a gente vê que essa região aqui tem que passar por uma reforma, não está falando de raça, não está dizendo que a gente tem que priorizar esse espaço para as pessoas brancas e jogar as pessoas negras nesse espaço aqui, não se vai falar disso. Então, foi até uma dificuldade que eu tive porque é justamente dessa forma que o racismo opera, dessa forma muito sutil, que não tem como tu apontar e dizer, ó, aqui está o racismo nesse plano, sabe? Tem que olhar essas outras camadas e enxergar essas outras nuances da história, né, através dos relatos, de como a sociedade branca via, na época, esses espaços e justificava essas mudanças todas no espaço urbano. Esta lógica, né, do urbanismo, ela é uma lógica que não é neutra nem universal. É uma lógica localizada e que vai atingir diretamente aqueles que eram os indesejáveis naquele período, né, e que eram justamente a população negra, pobre e preta de Porto Alegre, pós-abolição, né, e justamente no momento de branqueamento da população brasileira através de trazer os imigrantes italianos e alemães para cá. O planejamento urbano sempre buscou uma cidade ideal. E essa cidade ideal pressupunha ser branca, ser moderna, ser revitalizada. Interessante, né, a gente conhecer mais a história da nossa cidade. E a gente segue falando sobre esse processo de branqueamento das cidades com a conselheira do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seccional aqui do Rio Grande do Sul, a Natália Gomes, que está conosco aqui no estúdio. Natália, essa situação, né, que a gente viu, uma situação do passado, né, criada no passado, de que forma ela traz impactos para o nosso presente, por exemplo, na diferença, né, de serviços, dá para a gente ver esses reflexos do nosso presente. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Como a gente percebeu, né, essa lógica segregacionista e racista no planejamento urbano de Porto Alegre, ela vem desde o século passado, né, desde 1800, 1970. E no trabalho da Dani Vieira, a gente consegue perceber que, com esse processo de urbanização de Porto Alegre, muitos territórios negros, eles foram retirados dos seus locais de origem. E um reflexo disso é o bairro Restinga, por exemplo, que no processo de remoção do território negro da Ilhota, né, terra de Lupicínio Rodrigues, deu origem ao bairro Restinga, que hoje é um dos bairros mais populosos de Porto Alegre e um dos bairros, né, que está mais distante do centro da capital, né, carente de recursos, de infraestrutura urbana, de transporte público também. Então, a gente vê um retrato, né, de um desses modelos de planejamento urbano racista também. Continuando com esse assunto, os resquícios, digamos, desses territórios negros da história, nos veem hoje Porto Alegre sendo uma das capitais brasileiras com o maior número de quilombos urbanos, né, aqui do Brasil. A gente tem hoje 11 territórios quilombolas e aí a gente vê um novo abismo nessa questão do racismo estrutural, porque desses 11 quilombos, apenas dois deles conseguiram a regularização do território, né, a titulação definitiva que garante o direito desse território para essa população. Desses dois quilombos, um deles é o quilombo da Família Silva, que está no bairro Três Figueiras, é um resquício do território negro Montserrat, que também está localizado nos mapeamentos da Dani Vieira. E o outro é o quilombo do Ariel da Baronesa, que está no bairro da Cidade Baixa, localizado no antigo Ariel da Baronesa, que também era um grande território negro naquela época. O quilombo da Família Silva, eles conseguiram, foi o primeiro quilombo urbano a ser titulado aqui no Brasil, né, com muita luta e muita resistência. Eles conseguiram a titulação em 2009 e não bastando, né, por causa de uma questão judicial e de disputa de território, né, o Três Figueiras é o bairro com um dos valores dos metros quadrados mais caros da capital. Então, a gente pode imaginar a pressão psicológica e, enfim, medo que essa população sofre, né, da incorporação imobiliária, que está em disputa naquele território, eles conseguiram só 50% do titulação, os outros 50% ainda estão em processo. E conhecer mais essa história, né, você trouxe aqui, né, Natália Gomes trouxe a produção, né, o livro aqui da Daniele Vieira, que a gente acompanhou na matéria da Lizelle Félix, né, conversando com a Lizelle, então, Natália, você avalia, assim, que no momento como a gente está vivendo agora em Porto Alegre, que faz uma discussão sobre o plano diretor da cidade, né, a gente tem nessas pesquisas um apoio para pensar uma outra cidade, por exemplo? Eu vejo uma saída é o ensino, né, é a educação, a educação, as ações afirmativas que essa população preta possa estar acessando esses locais públicos de universidade para que essas pesquisas continuem sendo feitas e realizadas, como a Dani falou, né, essa população precisa falar. E para essa população precisar falar, elas têm que ter acesso, né, ao ensino e ter voz para conseguir falar por si. O que acaba ligando também, né, justamente esse tema que a gente abordou ontem, né, que foi a Lei 10.639, né, então, para a gente ver já os resultados, né, como são importantes os resultados desses estudos. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui à Natália Alves, que é conselheira do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Obrigada. E o assunto agora é turismo acessível. Nesta sexta-feira, um grupo de pessoas com deficiência intelectual, sensorial ou física embarcou em Porto Alegre, rumo a Belo Horizonte, sem a companhia da família. A viagem de quatro dias foi organizada pelo grupo Pertence, que além de realizar o sonho de muita gente, também incentiva a autonomia. O clima da viagem está estampado na camiseta há dias, então partiu Minas Gerais. Afinal, viajar é um trem bom demais, né? Mas turismo era programa que a Isadora só fazia em família, até que conheceu o grupo Pertence e foi para um parque de diversões em Santa Catarina. E adorou tanto que agora ela já disse que ela quer em todos os passeios. Quer em todos, é? Sim, que eu amo viajar, amo estar com meus amigos. A missão do Pertence é criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. Eu tenho vontade de vê-los felizes, sabe? Os olhos brilhando. Eles irem num lugar, como a gente diz, vão numa viagem agora e eles engoram naquele momento. Eles desfrutam com, não sei, mais do que nós, talvez. O Clube de Viagens do Pertence surgiu em 2016, inspirado no sonho de um participante do grupo. Ele tinha no quarto um mapa cheio de pontinhos, marcando lugares que queria conhecer. De lá para cá já foram seis destinos diferentes, como Bonito, em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Nordeste. Os participantes pagam pelos passeios e são acompanhados por monitores. Para Belo Horizonte vão 35 pessoas, inclusive o Dudu, que tem uma vida movimentada. Namora, trabalha como conselheiro do Pertence e está especialmente animado com a culinária mineira. Os pão de queijo, a fábrica de queijo, doce de leite, do café também. Eu gosto muito de viajar em grupos e eu gosto muito de interagir com outras pessoas também. A gente vai em museu, a gente vai em diferentes restaurantes para provar diferentes temperos do local. A gente vai conhecer duas grutas, a gente vai fazer passeio de caiaque, a gente vai fazer trilha. A gente vai fazer vários pontos turísticos exatamente para que eles possam voltar com uma bagagem e realmente com muitas histórias novas para contar. É diversão e ao mesmo tempo um incentivo à independência, começando por pequenas atividades do dia a dia. Estimula muito a eles serem independentes, a resolverem as coisas sozinhos, a tomarem iniciativas. Se arrumar de manhã, escolher a roupa, de acordo com a temperatura. Olha, eu dei um jeito. Para quê, por exemplo? Para eu botar comida no prato. Todas aquelas atividades de higiene pessoal, tudo isso, eles que têm que saber e eles têm que se determinar, né? Porque normalmente quando é em casa a gente sempre dá aquele empurrãozinho, né? Assim não, cada um tem que saber de si e deu certo. Assim, o turismo vira ferramenta para a inclusão social. Missão que está na raiz do Pertence. ONG criada há 12 anos com o objetivo de oferecer lazer e recriação para pessoas com deficiência. É que depois de aposentada, a professora Sara começou a dar aula para esse público e percebeu o quanto faltavam oportunidades de sociabilização, de viver para valer, como diz a camiseta. Então, convidou alguns alunos para passeios de carro e se emociona ao lembrar do resultado. Tu sabe o que é fazer uma pessoa feliz? Tu sabe o que é tirar uma família da escuridão? Uma pessoa invisível para a sociedade. E tu sente ali que tu está trazendo ela para a vida. Ela percebeu que muito mais importante do que aprender geografia, matemática, português, é que eles pudessem ter uma vida social. Muito além do convívio familiar. Porque nós percebemos que eles têm uma vontade, eles têm desejo e têm o direito de serem felizes. Basta dar ferramentas. E o mais importante, que ele possa pertencer, que ele possa realmente estar com pessoas com e sem deficiência em todos os locais. Que bacana, né? Uma lição de vida para todo mundo. E depois de uma sequência de vários dias de sol, a instabilidade começa a retornar ao Rio Grande do Sul neste fim de semana. Mas as chuvas devem ser isoladas. Vamos conferir na previsão do tempo. No sábado, o tempo firme, seco e ensolarado predomina em quase todo o território gaúcho. Pode chover em pequenas quantidades apenas no extremo sul e ao longo da fronteira com o Uruguai. Já no domingo, a instabilidade se espalha pelo estado e alcança até a região central. Nas demais áreas, sol e poucas nuvens. As temperaturas seguem frias ao amanhecer e se elevam à tarde. O fim de semana inicia com mínimas de 12, máximas de 25 graus em Porto Alegre. Variação de 10 a 26 graus em Pelotas. Em Santa Maria, os termômetros vão dos 13 aos 26 graus. E o tempo firme é uma boa notícia para os corredores, que vão participar neste final de semana da Maratona Internacional de Porto Alegre. A competição deve receber 16 mil participantes, distribuídos entre a meia-maratona no sábado e a maratona no domingo, que vai ter transmissão a partir das 6h45 da manhã aqui na TV. E quem nos conta como fica a movimentação de trânsito para essa modalidade é o gerente de fiscalização de trânsito da EPTC, o Leandro Coelho, que está conosco. Leandro, então conta para a gente, assim, né? Muito público chegando para essa maratona. Como é que vai estar o trânsito no sábado e no domingo, começando aí pelo sábado, né? O dia da meia-maratona. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Bom, sábado já temos, então, o primeiro evento, né? Como a meia-maratona, rústica e maratoninha. É um evento que realmente haverá muitos bloqueios na cidade. Teremos os primeiros bloqueios que já começam hoje, às 23h, no entorno ali do shopping, do Barra Shopping, na Diário de Notícias. Por ali, então, o pessoal já vai sentir um pouquinho a diferença no trânsito, né? Por essa boa causa. Sim, sim. A partir das 23h já de hoje, já começam os bloqueios para a montagem dos pórticos de largada e chegada. Amanhã, então, daí, continuando durante a madrugada, 6h da manhã, a gente já bloqueia o entorno ali todo, das principais vias para onde vai passar a meia-maratona. Toda a região ali da Edivaldo, Orla 1. O pessoal está conferindo também, né? No mapa, mais ou menos, como é que vai ficar. Isso, exatamente, exatamente. O mapa mostra bem esse trecho aí da meia-maratona, toda a região ali da Orla, né? Orla 3, Orla 1. Chegando até o Centro Histórico, lá, Passo Municipal, retornando e finalizando o evento de sábado. E no domingo vão ser os mesmos bloqueios ou tem alguma diferença? Domingo, a meia-maratona são 21 quilômetros, a maratona são 42. Então, é o mesmo trecho, porém, tem mais um trecho ali grande, da Loureiro, João Pessoa, Azenha, Érico Veríssimo. Ela avança mais na cidade, Cidade Baixa, ali na região do Menino Deus. Com isso, teremos mais bloqueios, né? A gente tem um bem mais efetivo nosso, trabalhando ali em conjunto, em parceria com o Brigada Militar, o Guarda Municipal, todos trabalham junto ali com o Corpa, né? Que realiza o evento. Fazendo, então, que tenha esses bloqueios a mais, mais trechos que terá interferência dos atletas com o trânsito, com o cotidiano normal da cidade de Porto Alegre, né? E a gente pede também, permite já, gostaria também de aproveitar a oportunidade para pedir que quem não precisa, quem realmente não necessite, ir para aquela região do centro, na região ali da Ipiranga, mais próxima ao Guaíba, ali ao Lago Guaíba, que evite, tá? A gente tem também toda, no sábado, principalmente, sábado ainda, o centro de Porto Alegre funciona, ali é quase um dia útil, né? Tem muito comércio, né? Tem um pessoal também que já está se preparando, né? Dia dos namorados que está chegando aí, dia das namoradas. Então, quem for fazer compras, né? Já sabe que vai estar bem tumultuado, se puder deixar daqui a pouco para outro dia. Essa é a recomendação, então. Sim, sim. Quem vem aí, grande Porto Alegre, que chegadas ali pela BR-116, tentem usar ali a trincheira, a passagem de nível da Ceará ali, usar a terceira premetral em direção à Zona Sul. Quem vem pela BR-448, desçam ali, entrem na cidade, ao lado da arena ali do bairro Humaitá. Podendo também, quem não quer vir para a Zona Central, mas pode já entrar na Freeway, BR-290, já lá pelo acesso da Assis Brasil. E quem precisar mesmo chegar mais próximo ao centro, vir pela BR-290, adentrando a Castelo Branco, que evite ao máximo a Mauá, porque a Mauá, tanto sábado quanto domingo, a partir das 6h30, ela terá um bloqueio total. Acesso apenas realmente ao centro histórico ali. Tem que ter na cabeça que a Mauá vai estar parecida com a forma como ela é nos momentos de pico, durante, de segunda a sexta, assim, vai estar bem carregado. Até pior se a gente não conseguir tirar todo esse fluxo, que muitas vezes as pessoas usam como um fluxo de passagem ali, a Orla, Mauá e Orla, né? Sim, evitar também, né, gerente? Evita, se não precisa, evite ali. E sabendo que vamos ter muitos visitantes, a gente sabe que tem toda a equipe da IPTC envolvida em orientar as pessoas, mas também a gente deixa a dica aqui também, né, para os porto-alegrenses e as porto-alegrenses darem orientações também, né, para esses visitantes de outros lugares do mundo que estão chegando. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, o Leandro Coelho, que é gerente de fiscalização de trânsito da IPTC. E um bom trabalho, né? Obrigado. Só queria deixar também uma última informação, que o nosso Twitter, né, do IPTC, ele está constantemente atualizado com os desvios, os bloqueios e quando também serão liberados, tanto no sábado quanto no domingo, para a cidade voltar à normalidade. Maravilha, não tem erro, então todo mundo conectado ali, vê se está mais tranquilo e aí já aproveita para atualizar e já seguir a página também. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E um bom fim. Boa noite, bom final de semana a todos e bom evento a todos nós. Né, boa correria aí, boa maratona. E seguimos agora com as notícias do esporte para falar sobre goalball, uma modalidade exclusiva para pessoas com deficiência visual que surgiu como uma forma de reabilitação para veteranos da Segunda Guerra Mundial. Hoje é praticado no mundo todo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em competições de alto nível. Neste fim de semana, Porto Alegre vai sediar as finais do Campeonato Regional Sul de goalball. Três jogadores em cada time disputando quem faz mais gols em dois tempos de 12 minutos. O único som vem da bola com guiso para guiar os atletas. Essa é a dinâmica do goalball, esporte em que os participantes possuem diferentes graus de deficiência visual. O goalball, há alguns anos, é a maior potência mundial. Nós somos campeões paralímpicos nos últimos jogos de Tóquio, no masculino, e o feminino nós estamos no top 3 do mundo. Então, o Brasil hoje é considerado a maior potência do goalball no mundo. O Campeonato Regional Sul reúne 21 equipes, tanto na categoria masculina, quanto na feminina. Podem participar do esporte, atletas com pouca visão ou totalmente sem visão. Para manter o jogo justo, todos utilizam vendas. Ana começou a treinar aos 12 anos e veio de Santa Catarina para participar do torneio. Estar agora no goalball, para mim é muito importante, claro, que a gente hoje em dia tem bastante oportunidade dentro dele. É um esporte bem diferenciado, que eu acho que é raramente sido falado. E para mim é um enorme prazer estar no goalball agora. E o meu envolvimento acho que começou desde os 12, que eu entrei, já gostei, e estou aqui até hoje. As etapas finais do Campeonato Regional Sul de goalball vão até domingo no Sesc Protássio Alves e o público pode acompanhar gratuitamente. Só é importante lembrar que o silêncio é quebrado apenas na comemoração de um gol. Bacana demais, né? E o filme monumental O Restauro de um Símbolo acompanha o trabalho de recuperação da estátua do laçador e está em cartaz na Cinemateca Capitólio. Depois de quatro meses, um dos principais símbolos do estado voltou ao local de origem em janeiro do ano passado. A restauração do laçador foi feita em etapas. Um equilíbrio delicado começou com a remoção do sítio na Avenida dos Estados em setembro de 2021. Em uma estrutura projetada para a remoção, o laçador foi içado e seguiu para um galpão nas proximidades do aeroporto onde será feito o restauro. Já nesse processo, o diretor Jaime Lerner captava as imagens para o filme. Mas o longa vai além, mostra como foi a renovação e amplia o olhar. Eu tenho que dar vida a essa estátua, a essa escultura, né? E criar um personagem e esse personagem é alguém que contempla o mundo ao redor e tal. Então, assim, o filme fala desde a pré-história, quando nasceram as esculturas, passa pela história do escultor Antônio Carinje, que estudou na Europa, os períodos conturbados dos anos 30 aqui, Getúlio, na Europa, com a Segunda Guerra e tal, e faz uma ligação com os dias de hoje com a restauração. Ricardo e uma equipe de 10 pessoas fizeram parte do projeto. Cada passo exigia estudo. primeiro era preciso retirar o concreto do interior da obra, depois soldar as fissuras, limpar e finalizar com a pátina, que dá o aspecto acetinado e ajuda na conservação. Muitas noites eu perdi de sono durante a execução do laçador, tentando achar a melhor solução para os problemas que iam aparecendo. Então, tem um livro de receita para te fazer uma restauração como essa. Você tem que conduzir o teu trabalho o mais próximo possível do que se pensa no restaurante. É difícil colocar em palavras, mas eu acho que é o orgulho mesmo de ter participado e de ter feito um trabalho que resultou no que deu. O filme está em cartaz na Cinemateca Capitólio. Amanhã, às seis da tarde, após a sessão, haverá um debate com o diretor. Até o dia nove a gente está em cartaz aqui na Capitólio, em horários diversos, então é só conferir a programação da Cinemateca Capitólio na internet e eu convido todo mundo a vir assistir a saga do laçador, monumental, o restauro de um símbolo. Eu, como restaurador, preciso, primeiro, analisar o objeto, mas você olha o filme, o filme está dando todo esse valor para o objeto, nossa vida para ele, para o autor, que também a gente precisa, nos inícios dos pensamentos de restaurante, preserva isso, a intenção do autor e o que o objeto está dizendo que precisa ser feito. Então foi lindo. E o final de semana vai ter também muitas atrações para quem curte cultura em Porto Alegre. Veja a nossa agenda. Seu Jorge e Alexandre Pires trazem novamente a turnê Irmãos para Porto Alegre. No setlist, os sucessos que marcam a trajetória da dupla e também novas roupagens para hits de Team Maya e Legião Urbana, nestas sextas, às nove e meia da noite, no Auditório Araújo Viana. A banda Recreio mistura indie rock com vários gêneros, incluindo o MPB. No ano passado, lançou o primeiro álbum chamado de Tirando os Melancólicos e sobe ao palco no gravador pub neste sábado às oito da noite. Kula Jazz apresenta composições e instrumentais próprias além de clássicos da música norte-americana, como Miles Davis e Charlie Parker. O conjunto também utiliza elementos da sonoridade típica do sul do país. É a atração no Café Fon Fon neste sábado às nove da noite. Volto pra Te Ver passeia de forma criativa pelos clássicos do samba. Formado por Porto Alegrenses, o grupo promete reviver a música de antigamente com ânimo renovado. No Matita Perê, amanhã, às nove da noite. Com um álbum novo prestes a ser lançado, a banda mineira Lagoon chega à capital com a tour que acumula sucessos. Com letras diretas, leveza e muito bom humor, a banda caiu nas graças do público jovem. Show no sábado, nove da noite, no Auditório Araujuviana. E para entrar no clima das festas juninas, tem Baião de Cordel. A banda faz releitura de clássicos da música nordestina e composições que dão continuidade ao legado de Luiz Gonzaga. Promessa de muita animação para encerrar o fim de semana. Domingo, às nove da noite, no Espaço Cultural 512. E antes da gente se despedir, uma sugestão para atualizar a biblioteca neste final de semana. É o novo livro da Anne Hernot. A autora francesa de 82 anos foi reconhecida com o Prêmio Nobel em 2022 e com isso, mais obras dela estão chegando ao português. A mais recente é Paixão Simples, uma novela em que ela narra um encantamento arrebatador e aí traz várias questões relativas aos limites com relação à paixão, né? O que é possível fazer e o que a gente passa dos limites para fazer quando está apaixonado. Então é uma boa dica aí também para o dia dos namorados e das namoradas e inclusive também só para passar o tempo para quem não está namorando. É uma ótima dica de leitura. A gente encerra o Redação TVE com a banda Recreio. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e confere aqui na TVE a Maratona Internacional de Porto Alegre no domingo. Se cuide! Quem te conhece a lábia não desce e dá pra entender o que é o ódio o que é o ódio o que é o ódio o que é o ódio